Câmera foi... Foi, Tom! Câmera foi... Câmera foi... Tão só ele vai, vai, vai... Tão só ele vai viver... Tão só ele vai... Fotos suas mais vividas que quem ainda vive... Já suas plantinhas ninguém deu conta de manter... Vou achando que a água na verdade era você que secou... Tudo levou... Tão só ele vai vivendo... Tão só ele vai... Tão só ele vai... Tão só ele vai... Ele deixa um plano funerário à vista na estante... Que espécie é essa sua... Que não sente o presente... Nem planeja mais futuro... Só deseja estar... Ausente... Estar... Tão só ele vai... 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 Tão só ele vai vivendo Cada vez mais Tão só ele vai Tão só ele vai vivendo Cada vez mais alguém Cada vez mais ninguém Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tão só ele vai vivendo Tão só ele vai Tão só ele vai morrendo Tão só ele vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh